vai moleque bom tentado a gente ganhar mano ai gente olha eu acho que essa vai ser a quinta partida seguida que eu vou perder ou não maluco a sociedade tá precisando disso é a bíblia parceiro bíblia é o que falta do ele sabe jogar de caveirão do bop que que é isso caveirão do bop o que é caveirão do bop molequinho galera eu liguei meu sou muito fraco ele só fico bom com ele depois do nível 17 tá mas pode ficar no remake da remake da remake da remake sim 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 dá remake aí molequinho vixi não vai dar não mano o cara caiu não vai rolar remake caraca eu não estou com azar molequinho vamos lá mano a gente vai com um a menos mesmo velho filha da puta sem internet brinque vem cá me dá um abraço caralho esse boneco é muito roubado viado não tem muito o que fazer não tio ó pera pera vou ver o versículo aqui não é na f não truta tava tomando um dano verdadeiro ali cara oi boa 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 molequinho valeu 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 vamos ganhar essa mano a vitória de quatro vai ser pdf v negat obrigada agora eu gostei cêsburgo eu gosto que eu estou obrigado meu papel eu o tolto não tem aldeus não da hoc emócateiro não tem notí referem uma mensalidade Eника Pega Que? Que? Estou fazendo mal meu troto Estou fazendo mal meu troto Que isso cara? Você vai morrer Você vai morrer Boa Vamos lá Calma molequim, estou tentando ir ai Vou tentar ir ai Tenho ulti molequim qualquer coisa E não me deu amor Boa O moleque vai morrer Vai morrer Ai Vamos lá Caralho Valeu X Gamer Valeu, valeu, valeu Voltou minha banda Eu não tenho, eu não tenho Um quezinho, um quezinho, um quezinho Um peidinho, um peidinho, um peidinho, um peidinho Puta, eu não tinha um peidinho de mana meu trota Cara, a gente vai vencer A gente vai vencer A gente vai vencer Porra 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 Morreu, vai Deixa pra mim, porque a mo... Oi Vai molequinho, agora mata Boa Nossa Moleque, vou dar um pentacon ainda nessa partida Ah, ele não cancelou minha ult, velho Meu Deus Socorro, socorro Mula Faleceu Vai, seu trouxa Ai, vai morrer Faleceu Já flechou, já flechou Você joga bem, Ash Não tô zoando, tô falando sério Você joga da hora, cara Você que tá segurando o jogo Todo mundo tá jogando bem aqui agora Sumiu, caralho Caralho, vai se foder, truta Eu não perco Caio da porta Quando solta um pouco, acontece na minha vida Legal Apá, Celestial Ah, holy shit Recalterado de novo Oi Caralho, que trash desgraçado, hein, mano Com certeza o pai dele, mano, joga Tetris Caralho, olha quem tá lá embaixo Molequim, vai lá pra baixo Já morri, já aceitei Já aceitei que eu morri Já aceitei que eu morri Ah, não O cara não fez isso, velho Bom, tentei trocar uma macro play aqui Não deu certo, velho Nossa, olha o dano que eu dei aqui no Draven, veado Olha o dano que eu dei no Draven Deu merda, deu merda Deixa eu deslizar aqui, velho Põe, 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 p Tô muito chateado, gente Muito chateado, velho Tipo assim, velho Eu não pego o nego bom no meu time Eu pego o nego que quita No começo, no nível 1 No nível 1 O nego que tô no nível 1, cara É muito triste jogar logo, velho Essa é a realidade, velho Que isso? Tem um cara aqui dentro de TP Ah, mas ele não acredita Ah, molequim Ousado, hein Perdeu a bufa do bairro à toa Nossa Lu, dá pra ganhar? Sim Tá, volta, volta nele Vai, foda-se, foda-se, foda-se Ai, você tem poder, caralho Ih, vai ter caído a base Vamos segurar, vamos segurar Ai, que susto Nossa, ela tamborinha Não faz isso comigo Acabou o jogo, eu acho Morreu Deixa eu matar os minions pelo menos aqui, né, velho Deixa eu matar os minions pelo menos aqui, né, velho Tchau Amém 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 Amém